A morte da jornalista palestino-americana Shirin Abu Akleh, uma das estrelas do canal Al Jazeera nesta quarta-feira, repercutiu em todo o mundo. A repórter morreu atingida por tiros enquanto cobria uma operação do exército israelense no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Pedimos uma investigação imediata e minuciosa e total responsabilização. Investigar ataques à mídia independente e processar os responsáveis são de suma importância. Continuaremos a promover a liberdade de imprensa e proteger a capacidade dos jornalistas de fazer seu trabalho sem medo de violência, ameaças às suas vidas ou segurança ou detenção injusta. Sua morte é uma perda trágica e uma afronta à liberdade de imprensa em todos os lugares. Pedimos imediatamente uma investigação rápida e independente para que os autores deste terrível crime possam ser levados à justiça. Responsabilizamos Israel plenamente por este assassinato, através do qual pretendia apagar a liberdade de expressão e a realidade que Shirin Abu Akleh e seus colegas transmitem ao mundo sobre os crimes da ocupação em Jenin, Jerusalém e em todos os territórios palestinos. Israel quer silenciar a liberdade de expressão e a voz da imprensa, bem como a verdade, que transmitem à tróis da ocupação israelense seus crimes. Em Ramallah, milhares de palestinos enlutados carregaram o corpo da jornalista durante o funeral. O grupo era composto por quem acompanhava o trabalho da repórter e muitos colegas de trabalho. No escritório do canal Na Cidade, choro e homenagens para Abu Akleh. Na sede da Al-Jazeera, em Doha, no Catar, o dia foi de tributos para a palestina americana. Temos outros jornalistas corajosos que vão continuar a cobertura do chão. E eu sei que Shirin ficaria feliz por eles fazerem seu trabalho. Isso não vai impedi-los. Eles não vão parar de dar voz aos sem-voz. A morte de Abu Akleh ocorreu em um momento de grande tensão entre israelenses e palestinos, um ano após a última guerra entre Israel e o movimento islamita Ramaz. Desde 22 de março, Israel foi alvo de vários ataques que provocaram as mortes de pelo menos 18 pessoas. Como resposta, forças israelenses fizeram operações na Cisjordânia ocupada, deixando um saldo de 31 palestinos mortos.